E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal no vídeo de hoje. Tô aqui pra vocês 25 curiosidades rápidas sobre Ben 10. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Hum, nesse vídeo aqui eu disse que o Fogo 4 Supremo não podia se regenerar. E bem, você foi trollado, eu fui trollado, todos nós somos trollados. Na real, está implícito que ele sim pode se regenerar, já que Matt Wayne, um dos diretores, disse que a evolução favorecia essa habilidade. 2. Quando o Kevin estava no Nullificador, ele tinha um animal de estimação, a Lenígena, que ele chamou de Cachorro. O animal de estimação ficou doente e Kevin teve que levá-lo a um veterinário chamado Pistriff, que fez Kevin colocar um cone no pescoço. 3. Temos duas certezas na vida. A primeira é a morte. E a segunda é que todo mundo já perguntou se o Eco Eco Supremo poderia se clonar como normal. E a resposta é... que rufem os tambores! Sim! A resposta é sim! O Derek White, ou o Branquinho, para os mais chegados, revelou o fato sobre isso do Eco Eco Supremo poder se clonar. O diretor disse que ele poderia sim se clonar utilizando os discos. Como assim, Daniel? Tipo, ele pode clonar os seus discos como foi mostrado na série? Sim! Mas ele também pode clonar o seu próprio corpo utilizando os seus discos. Entendeu? Ele usa os discos para clonar ele mesmo, se auto-clonar. Porém, ele não usa esse poder na série por um bug do Super Omnitrix, pois como eu vi nesse vídeo aqui, o Eco Eco é um dos olhos que tem mais bug. Então, ele poderia sim se auto-clonar e clonar os discos. Porém, só mostra para poder clonar os discos na série. Mas se ele tivesse conseguido se auto-clonar na série, seria muito mais overpower do que ele já era. 4. Um dos diretores disse que o bala de Cão Supremo pode disparar seus espinhos em forma de trajéteis. 5. O Iguana Ártica teve seu nome escrito erroneamente em inglês por culpa da Bandai. O correto é Arctiguana e não Arctiguana. 6. No idioma original e em muitas dublagens, Idem é o Ali Mais Fofo do Bem. Mas, erroneamente ou por motivo de encaixar a fala na hora de dublar, foi dito aqui na dublagem BR que o Ali Mais Fofo do Bem é o Eco Eco. 7. Loboãs são alienígenas cujo o poder é som. Mesmo assim, são fracos ao som, com barulhos altos. Mas ele não é fraco ao som da própria espécie, obviamente. 8. Originalmente, os Hector Norris usavam seus poderes fantasmagóricos para lentamente se tornarem governantes de todos os planetas do sistema Enor. No entanto, isso foi recontado no Omnivés, pois a Nortranson não demonstrou indício disso. 9. Em um pop-up, é dito que os olhos dos bebês Loboãs eram verdes e ficavam vermelhos e laranjas quando adultos. Isso foi recontado no Omnivés, pois é visto Loboãs com olhos de variadas cores. 10. Azimuth obtém sua inteligência do lado de sua mãe. E não importa a linha do tempo dimensional alternativa, Azimuth é sempre inteligente demais para ser mal, o que significa que ele não ajudaria em atos malignos em nenhum lugar do espaço-tempo. 11. Os filhos do Friagem e os Petro Sapiens que o diamante deu vida com o Cristal de Sugilite em O Segredo do Cromático têm o DNA perfeito. Como assim, Daniel? Tipo, o Friagem é um necrofrigeno perfeito graças ao homem inteiro que se dá a perfeição aos aliens. Então, como os filhos do Friagem têm o seu DNA, eles têm sim a linhagem perfeita. Eles são necrofrigenos perfeitos. Já os Petro Sapiens está meio que implícito isso na série, pois não se sabe se o diamante passou o seu DNA perfeito para os Petro Sapiens. Talvez sim, já que eles têm a aparência idêntica à do diamante, mas isso a gente não pode afirmar com certeza que eles são os Petro Sapiens perfeitos. 12. O Omnitrix era originalmente chamado de Megawatt. Abreviação para Megadeoxyribonucleico Transdimensional Transmorfinal Numerator. 13. Só que na série, Megawatt virou um apelido para uma espécie, os Nozedenianos. 14. Os Galvanianos foram as primeiras espécies a ser adicionadas ao Omnitrix, embora o DNA não provém nem de azimuth e nem de albido. 15. O Ben não tem DNA anodita, pois anoditas não têm DNAs por serem seres mágicos energéticos. 16. O Omnitrix continha o DNA de Vilgates, até que o pico de energia no martelo quimera causou um mau funcionamento e excluiu o DNA. Foi através dessa amostra de DNA que permitiu que o Vilgates conversasse com o Ultra-T, quando ele foi fundido a rojo. 17. Como foi confirmado pelo diretor Dukan Roleal, o Ben Prime possui aliens do Ben do Reboot, como Shockrock, Slapback e Enxurrada, em seu Omnitrix, mas estão bloqueados. 18. Teoricamente falando, o Enxurrada de Ben Prime provavelmente não seria da galáxia Andrômeda, pois na continuidade original, o azimuth só coletou o alien da Via Láctea e os aliens de Andrômeda do Ben Prime foram escaneados. Mas bem, nada impede que o alien da galáxia de Andrômeda esteja fora dela e esteja na Via Láctea, fazendo com que o Ben pudesse escanear a espécie do Enxurrada, os Kaskan. Mas é interessante pensar que o Enxurrada no Reboot seria da galáxia de Andrômeda e na continuidade original, não. 18. Uma das linhas de tempo alternativas invisíveis de Omniverse é o Max 10. Não se sabe se é a mesma linha do tempo do episódio Gwen 10. 19. O verdadeiro Ben 10.000 é o de Ben 10 Omniverse. O canal de sabedoria já falou sobre isso num vídeo. 20. Originalmente o pai de Alan era um pironita, que usava uma máscara de identificação para se disfarçar em público. Isso foi recontado no Omniverse, pois revelado que Alan era totalmente humano e recebeu as habilidades de pironita de Kevin e um pironita sem nome. 21. Caso um pironita usasse uma máscara de identificação, ela teria que ser projetada para ele, para ser imune ao fogo. 22. Derek White afirma que o Ben 10.000 de Omniverse é o mesmo do clássico. Isso não faz o menor sentido, pois o Ben 10.000 do clássico deveria ser uma realidade alternativa, a qual o Ben nunca entregou o bolo para o Vô Max. Felizmente, Matt Wayne não concorda com isso e diz que Ben 10.000 do clássico é só mais um dos muitos futuros alternativos do Ben. 23. Cervantes plantou a memória de Devin Levin na mente de Max para que ele se sentisse obrigado e ficasse de olho em Kevin. Não apenas a lembrança de Devin ser o parceiro de Max era fácil, Devin Levin nunca existiu completamente. 24. A Gregor, na realidade, é um experimento de laboratório. 25. O nome de Blook é baseado no diretor de alguns episódios de Ben 10, Butch Luke. E o nome de Driba é baseado no artista de storyboards e diretor de alguns episódios de Ben 10, Dan Riba. Então foi esse o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado das curiosidades rápidas. Comenta aí se vocês querem mais vídeos assim, nesse estilo. Então deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Falou e tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti